A Câmara Municipal de Itúlio Boa noite a todos, eu sou Thais Raquel Alves, assessora jurídica da Curadoria do Meio Ambiente do Ministério Público em Itumbiara. E agradecida a presença de todos, nós temos a honra de declarar aberta a última exposição do projeto Soluções Cidadãs 2017. É um projeto de iniciativa do Ministério Público em Itumbiara e a Câmara Municipal. Thais, ao longo desses meses nós tivemos a oportunidade de ver alunos e professores talentosíssimos abordando assuntos de extrema relevância para a nossa cidade, não é mesmo? É isso mesmo, Heber. No decorrer do nosso projeto Soluções Cidadãs, a Câmara Municipal e o Ministério Público ouvem a Universidade e você, nós vimos gente daqui, Heber, buscando resolver nossos problemas coletivos, cientificamente, com criatividade e participação popular. Presenciamos a UEG, a UBRA, a UNOPAR e o Instituto Federal de Goiás compartilharem o conhecimento produzido no meio estudantil com a população, indicando e recebendo sugestões para solucionar problemas que afetam diretamente a nossa comunidade. E hoje, encerrando a série de exposições realizadas ao longo desse ano, teremos o prazer de conhecer um pouco dos saberes e pesquisas produzidos no âmbito da Unifasc, Faculdade Santa Rita de Cássia. É verdade, Thaís. É importante lembrar que a UBRA, a UEG, a UNOPAR, o UNIFASC e o FG, que são protagonistas do projeto, escolheram um problema coletivo para ser apresentado em exposição aqui na Câmara, se dispondo a receber sugestões da população, tudo com o fim de elaborar um documento proposta de política pública a ser encaminhado à Câmara Municipal e ao Ministério Público, para que estudem a proposta e possam atuar a partir dela. Não é isso mesmo, Thaís? Exatamente, Heber. E é importante lembrarmos a todos vocês também que o projeto busca fomentar ideias que sejam amplamente debatidas e possam gerar a elaboração de políticas públicas em benefício da população. Além disso, Heber, o projeto tem por objetivo estimular o envolvimento de professores e alunos nas soluções dos problemas locais, incrementar projetos de extensão das universidades e também inserir os temas em debate, que forem debatidos aqui, nas comissões parlamentares da Câmara e também no Ministério Público, sempre buscando propostas e sugestões para resolver os problemas discutidos. Certo, Heber? Certíssimo. Então vamos chamar logo o representante da nossa anfitriã, o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Itumbiara, vereador Romildo Rodrigues, Romildo Formigão, para a saudação inicial e a declaração de abertura da última exposição do projeto Soluções Cidadãs 2017. Boa noite a todos. Em nome do presidente, doutor Marcelo, que não pôde estar aqui, tratando de um problema de saúde, e em nome também do vice-presidente, doutor Flauzininho, eu sou o segundo vice-presidente Romildo Rodrigues, desejo a todos, sejam bem-vindos. Em nome do senhor, doutor Heber, declaro a sessão aberta. Eu acho, dona Marta, que esse tema será muito importante para nós vereadores e para a cidade de Itumbiara, de um modo geral. Então, sinta-se à vontade, à casa de vocês, e boa palestra a todos. Pode aplaudir o nosso vereador, fique à vontade. Querido cidadão, querida cidadã, a exposição de hoje está a cargo da Faculdade Santa Rita de Cássia, com o tema problema, poluição do Rio Paranaíba. Já estão posicionados para o início da exposição os alunos. Kathleen Reis e Simval Almeida Cecílio. E os professores? Roosevelt Gonçalves Moreira e Gerson Cabral de Freitas Neto. E pessoal, como é de costume, tem lápis disponível para que vocês possam anotar dúvidas e sugestões. A participação ativa de vocês está prevista após a apresentação dos expositores na segunda parte do encontro. Isso mesmo, Heber. Então, Unifasc tem a palavra com toda liberdade pelos próximos 40 minutos. Agora vamos aplaudir os nossos professores e alunos expositores. Boa noite a todos. Meu nome é Gerson Cabral. Eu sou professor da Faculdade Santa Rita de Cássia no curso de Direito. É um prazer imenso recebê-los nesta noite e prestigiar esse projeto. Assim como foi falado, esse projeto é para o nosso município e para a nossa região. É de proteção e é de valorização. Agradeço a todos os presentes. Agradeço aos professores que vieram aqui. Às nossas queridas gestoras. Agradeço ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Helder, quem nos deu essa oportunidade. Foi um prazer imenso trabalhar até hoje e prestigiar todas as apresentações. Aprendemos muito com isso. Agradeço à Câmara Municipal, na pessoa do nosso vereador Romildo Formigão. Aqui eu posso chamá-lo de Formigão? Gente, o nosso trabalho trata de poluição do Rio Paranaíba e seus afluentes. Nós estamos vivendo uma convergência de temas em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então nós pegamos esse gancho aí e tivemos que trabalhar. Nós temos que agradecer hoje o ex-aluno, o Dr. Mário Arantes Pereira, que foi quem nos deu essa ideia. E enfatizar, muito obrigado, e enfatizar a questão seguinte. Esse projeto foi criado exclusivamente para atender a soluções cidadãs. Nós queríamos criar algo especial com muito carinho. Foi criado e foi trabalhado por mim, professores Mansuêmia, Couto, Adriana, Franco, professor Roosevelt e os alunos que estão aqui presentes, Simval e Aketrin. Qual é o nosso tema? Poluição do Rio Paranaíba e seus afluentes, ok? Por quê? Não é só ele que tem recebido todo esse prejuízo. Ou seja, a poluição do Rio Paranaíba é um problema e merece a nossa atenção. Boa noite a todos. Queria mandar uma boa noite em especial para os meus colegas de direito do oitavo período da IFASC, que estão presentes aqui hoje. O nosso enfoque é falar sobre o nosso rio, nosso rio maravilhoso aí, o Rio Paranaíba, que é o cartão postal da nossa cidade. Eu vou dar uma introdução sobre o nosso rio. Depois a gente vai dar mais um enfoque sobre o grande problema, que é a poluição. Não só no nosso rio, mas no mundo, né? O Rio Paranaíba, ele nasce em Minas Gerais, mais precisamente na Serra da Mata da Corda. Em Minas Gerais, no município do Rio Paranaíba, que fica aproximadamente 403 quilômetros de Intumbiara. O nosso rio, ele é um rio muito extenso. Ele possui 1.160 quilômetros e banha três estados. Banha o estado de Goiás, banha o estado de Minas, onde ele nasce, e banha o estado do Mato Grosso do Sul e volta depois para Minas. O Rio Paranaíba, juntamente com o Rio Grande, ele forma o Rio Paraná, que na Bacia do Prata, ele banha quatro países. O Rio Paranaíba se divide em alto do Paranaíba, médio do Paranaíba e o baixo do Paranaíba. A nossa micro região, Itumbiara, ela está situada no médio do Paranaíba, como a gente pode ver aqui, em azul, no mapa. Até uma crítica, o nosso médio Paranaíba é muito pouco pesquisado dos outros, do alto e do baixo. O Rio Paranaíba, ele banha 24 quilômetros do nosso município, que é essa área aqui, né? E ele recebe os afluentes do nosso córrego Trindade, Água Suja, Córrego das Pombas, o Ribeirão Santa Maria. Esse ribeirão catingueiro é um ribeirão sazional. Ele aparece só mais na época de chuva, o nosso rio Meia Ponte. O Rio Paranaíba, hoje, ele recebe os dejetos e esgotos e parte do lixo doméstico dos nossos três córregos, que já foi falado anteriormente, né? Que é o córrego Trindade, o córrego Água Suja e o córrego das Pombas. E também recebe o lixo e o esgoto doméstico de cerca de 180 ranchos às margens. Estamos falando de 180 ranchos só aqui no município de Itumbiara, né? Aí tem Minas, tem Mato Grosso do Sul. E aqui uma manchete da Globo. A globalização da poluição afeta a saúde das pessoas em todo o mundo. Como a gente viu no início, o nosso rio, ele vai chegar e vai, junto com a Bacia do Prata, ele vai passar por quatro países. Então, se a gente começa aqui a globalizar a nossa poluição, a gente vai estar afetando muito mais gente, porque a gente pensa com um simples copo que a gente joga no rio e etc. E olhando de cima aqui o nosso rio, lindo, a gente não consegue ver a poluição. Mas se a gente fizer um... chegar até a margem, que é muito fácil, a gente vai ver a poluição. A professora Mansuêmia, numa breve caminhada, muito rápido, conseguiu fazer essas fotos. E também o lixo submerso, que assim como no mar, parte do lixo afunda e não é percebido. Boa noite. Meu nome é Ketlin, sou aluna do curso de radiologia lá na Unifasque. E aproveitando o gancho que o Simvaldo e eu, quero agradecer a presença dos meus pais, a minha irmã, da minha avó e dos meus amigos que estudam comigo. De acordo com estudos da ONU, proteger as águas é uma tendência mundial. Nós podemos ver nesse mapa, MUND, que essas áreas destacadas, elas estão muito prejudicadas. As áreas mais prejudicadas que tem por causa da nossa falta de cuidado, da falta de proteção das águas que nós deixamos de lado. Então é importante preservar, é importante cuidarmos, porque isso é uma coisa que não afeta só nós, a nossa região, não afeta só o município de Itumbiara, mas é uma coisa que vai afetar o mundo inteiro. Vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Rio Paranaíba, ele é geograficamente um rio muito importante, porque ele vai, no decorrer do seu curso, ele vai se unir a outras bacias muito importantes. Essas bacias vão banhar três países diferentes. Então, assim, eu jogo, estou passando pela rua, vou jogar um copo descartável aqui, e isso, de alguma forma, vai chegar até o Rio Paranaíba. E talvez não afete nós, assim, visivelmente, mas pode afetar uma pessoa que está no Paraguai, por exemplo, que é um país que também tem um pouquinho do Rio Paranaíba lá. Pode passar. Países com IDH abaixo são mais vulneráveis aos problemas ambientais, como poluição de ar e água. Países com altos índices de poluição do ar e águas tendem a ter menor IDH. É um ciclo vicioso. Água potável é igual qualidade de vida, e qualidade de vida é igual a desenvolvimento IDH, desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano. Então, é importante a gente cuidar. ONU, água poluída mata mais que violência no mundo. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, trata tão pequeno, mas é uma coisa muito grande. Pode passar. Poluição causa mais de 12 milhões de mortos por ano. Alerta a Agência Ambiental da ONU. Eu vou ler esse trechinho para vocês. O impacto ambiental da poluição também é devastador. Hoje, os oceanos possuem 500 zonas mortas, cuja concentração de oxigênio é tão pequena que torna inviável a presença de vida marinha. Mais de 80% do esgoto mundial é despejado no meio ambiente, sem tratamento, poluindo o solo dos asens na agropecuária e os lagos e rios, que são fontes de água para 300 milhões de pessoas. Depósitos de substâncias químicas ameaçam poluir ainda mais a natureza e colocar a vida de mais pessoas em risco. A relevância desse projeto é mostrar para vocês e é buscar soluções que vão fazer com que melhore a preservação do nosso rio Pranaíba. Porque, como eu disse, ele se une a outras bacias. E isso vai ser bom porque a nossa preservação vai construir uma cadeia de... Uma cadeia... Vai trazer... Vai trazer positividade para nós, porque vai ajudar toda uma cadeia hidrográfica. Mas não é só isso. Pode passar. Seminário do Rio impulsiona a Estratégia Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Unicef alerta. Crescem taxas de cólera e diarreia no Sudão, Sudão do Sul, Somália e Iêmen. Artigo. Escassez de água desafia a sustentabilidade. Casos de suspeita de cólera ultrapassam 500 mil no Iêmen. Diz OMS. Pacto Global da ONU lança relatórios sobre desperdício de água em redes de distribuição do Brasil. Países precisam ampliar compromisso com oferta de água e saneamento. Diz o relator da ONU. Todas essas notícias são desse ano de 2017. Pode passar, por favor. Segundo o censo de 2010, esse é de 2010, do IBGE, um em cada dez domicílios sem seu lixo chegando à rede fluvial de entubiária de alguma forma. 10% do lixo doméstico é jogado direta ou indiretamente nos córregos e fluxos d'água que cortam a entubiária chegando ao Rio Paranaíba. Por incrível que pareça, em cada dez lixos que a gente produz, lixos domiciliares, um quilo, em cada dez quilos, um quilo chega ao Rio Paranaíba. Então, assim, é uma coisa que, igual eu falei, a gente às vezes acha que é uma coisa tão pequena, mas é grande, né? E é isso. Obrigada. E aqui estão as causas da poluição do nosso Rio Paranaíba. Como já foi dito, nosso lixo residencial, nosso lixo ocasional, que é aquele lixo que eu estou passeando ali na beira do rio, tomando uma Coca-Cola. Ah, vou jogar aqui, não dá nada, não. Então, lixo sólido de outras origens, sistema sanitário deficiente, esgoto direto sem tratamento, falta de saneamento nos ranchos, né? Como a gente já viu lá atrás, 180 ranchos jogando, despejando detritos no rio, né? Só no município de Entumbiara. E a gente já falou que corta Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul. E a ausência de coleta do lixo produzido nos ranchos e vicinais. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Roosevelt, que vai dar um olhar mais técnico sobre as consequências desses lixos que são jogados no rio. Boa noite. Eu sou o Roosevelt. Eu agradeço à instituição por me dar a honra de participar desse projeto. Agradeço também aos colegas, aos quais nós tivemos aí um certo tempo, para discutir e propor algumas situações. Muito bem. Eu sou biólogo, eu trabalho na Unifasc com os cursos de saúde. Nós colocamos inicialmente aquela música do Guilherme Arantes, Planeta Água, não foi à toa. Propositalmente nós pensamos nisso. Porque de fato, nós vivemos num planeta água. 70% da massa do planeta é água. E se nós não tivermos o carinho suficiente com essa matéria, vai nos faltar. A água em si, como matéria, é sabido que ela não vai faltar. Mas a água com qualidade, para que nós possamos consumi-la, esta sim corre um grande risco. Então, nós estamos passando aí pelo aquecimento global. Todas essas discussões que permeiam nos diversos âmbitos da sociedade, são amplamente importantes. E que nós, dentro das academias, dentro dessas plenárias todas que nós nos encontramos aqui, que nós façamos isso mais vezes. Como os meninos disseram, o Rio Paranaíba, que é o cartão postal da nossa cidade, ele vem de outros municípios, de outros estados. E se cada um fizer a sua parte, este rio tem salvação, tem soluções. Nós estamos acompanhando aí os noticiários, diversos rios passando por agruras neste momento. Não só pela seca, que felizmente estamos começando o período das águas, mas pelas agressões humanas promovidas nas suas nascentes. Então, o Rio Paranaíba, que é esse que nos banha, algumas coisas nós precisamos fazer. Já está mais do que passado da hora de nós levantarmos essa bandeira. Então, há algumas consequências importantes, alguns impactos ambientais, para a gente poder, nesses breves momentos, poder conversar. Uma das situações bem prazerosas é a pesca. Principalmente o público masculino, de vez em quando sai aí para lazer de pesca. E aqui nós temos algumas espécies que já foram bastante encontradas no Rio Paranaíba. Tivemos problemas e ainda temos problemas com o barramento. São espécies migradoras. E ali a gente encontra piapara, o dourado, que é o tubarão dos rios. É um grande peixe de excelente prática pesqueira. Ele é brigador, todo mundo gosta. Mas não é só o impacto do barramento que está impactando nesses animais. Existe a sobrepesca, o pescador que usa rede, que usa tarrafa. Mas a nossa tônica do momento é a poluição. São animais extremamente sensíveis. Como eles são migradores, os dejetos, os resíduos que são despejados na calha do rio, vão impactar profundamente nesses animais. Nós estamos vendo ali o cascudo. Ele é um animal de fundo. Ele é um animal bentônico. Um outro exemplar que nós temos ali no cantinho, o pintado, também é um animal de fundo. É um animal bentônico. Os bagres, de um modo geral, o barbado, o mandi, que são animais que vão lá para o fundo. E o lixo, como os meninos disseram, que estão na superfície, impactam menos esses de fundo. Mas e aquele que submerge? Aqueles resíduos que vão para o fundo. Nós não temos esse dimensionamento. Há quantos anos o rio vem sendo castigado? Não só pelo nosso município, mas por todos os anteriores, por todos que vêm acima de Itumbiara. Então, nós temos a nossa responsabilidade, tanto para mitigar, para minimizar essas condições. Chamamos a atenção o próximo. A lapiapara, que é um animal extremamente interessante de pesca, além daqueles que nós mostramos ali, outra situação impactante para nós, volta, por gentileza. Além desses peixes que nós temos aqui, tem peixes de menor dimensão, o lambari, várias espécies de lambaris, lambari de rabo vermelho, lambari de rabo amarelo, as piabas, que são utilizadas como iscas para pesca desses outros animais, esses peixes de menor dimensão estão ficando cada vez mais raros. e uma das consequências é justamente a poluição. São animais extremamente sensíveis. Essas aves são algumas dos exemplares que nós encontramos no rio. A garça branca, o biguá, são aves psívoras, que vão se nutrir dos peixes, evidentemente. Além desses aí, nós vamos encontrar o martim pescador, que é extremamente indicador, são ditos bioindicadores para nós. Por quê? Porque eles nos dão a dimensão da saúde do rio. Quando nós temos a presença desses animais em quantidade expressiva, não é um ou outro exemplar, não. Em quantidade expressiva, significa que o rio está com a saúde boa. E, consequentemente, isso vai refletir na ictiofauna. Todos esses exemplares que eu mencionei e muitos outros servem de alimento para esses animais. Não só as aves, alguns insetos que não são veiculadores de doenças, se alimentam de filhotes de peixes. Os afluentes do Paranaíba, como foi mencionado, servem muitas vezes de berçários. E como nós temos a problemática da poluição também nos afluentes, os filhotes estão sendo agredidos, porque lá é o berçário. E se o berçário está sofrendo impacto, a calha principal do rio, com certeza, também sofrerá. Então, esses animais aqui para nós são excelentes bioindicadores. Para todos vocês que estiverem navegando pelo rio ou caminhando às margens do rio, façam essa observação. Visualizem a quantidade desses animais que são encontrados por aí. Uma outra situação que vale muito a pena nós ressaltarmos aqui, e, aliás, é de extrema importância que nós falemos, é sobre a proliferação de alguns vetores, insetos que agora estão na moda. Bom, mas esses insetos, esse primeiro aqui, eu chamaria a atenção para você, que ele é um vetor da leishmaniose. E acredito eu que muitos dos senhores acompanharam nos noticiários que aqui no interior de Goiás apareceu alguns casos de leishmaniose visceral transmitidas por esse inseto primeiro aqui. Nós não queremos isso nem para quem está longe e nem para quem está perto de nós. E se nós não cuidarmos do lixo, como foi comentado, um copinho que fica nas margens do rio, uma garrafa descartável que fica na margem do rio, serve de criadouro para esse inseto. O próximo que nós temos ali também é um famigerado inseto que nos aflige bastante, que é o Aedes aegypti. Nós temos o Aedes aegypti, ele é veiculador tanto da febre amarela urbana, quanto da dengue, quanto de outras viroses. E nós temos um outro mosquito também do mesmo grupo dele, que é o Aedes albopictus, que é o transmissor da febre amarela silvestre. E nós já tivemos alguns casos por aí dessa parasitose. E nós não queremos isso. Ah, mas o rio passa no nosso quintal, mas se não houver esses elementos chaves para a procriação, a água do rio, embora ele perdeu parte das suas características, o rio originalmente, ele não tinha esse volume que ele tem. A calha dele era um pouco mais restrita. Então, a água do rio descia com maior velocidade. Hoje, ele se tornou um rio lêntico, desculpe. As águas dele fluem de uma forma mais lenta. E à medida que ela vai empossando, vai banhando as margens, esses elementos que são depositados na água vão servindo de criadouros adequados para esses insetos vetores. Uma outra situação que nós temos que chamar a atenção é a possibilidade, como foi comentado, a grandeza de ranchos à margem do rio, tanto do lado goiano quanto do lado mineiro dos outros municípios, muitas vezes nós temos o depósito de lixo. E havendo o depósito de lixo, infelizmente, nós temos a proximidade de roedores. A multiplicação do roedor no ambiente pere-domiciliar. e junto com ele nós temos outras problemáticas. A pulga desse roedor, nós temos viroses, bacterioses transmitidas por esses insetos, sem contar de elementos presentes na urina do roedor, que vai causar aí a famigerada leptospirose, que é uma doença que pode nos acometer silenciosamente. Temos que observar no contexto da deposição de lixo doméstico, matéria orgânica que desce no esgoto doméstico. Ah, mas a nossa cidade está com quase totalidade do esgoto canalizado, tratado. agora sim, espero eu. Mas isso é uma realidade recente. E o pretérito, e o passado? Há quanto tempo vem sendo depositado essa matéria orgânica no Rio? E os municípios no entorno? Não é a nossa responsabilidade? Claro que sim, há que fazermos parcerias. parcerias. Então, a matéria orgânica depositada, nós podemos ter, ainda não aconteceu, felizmente, mas é um alerta para nós, o problema da chamada eutrofização. E o que que é isso? É acúmulo de matéria orgânica? Qual a consequência disso? Acaba a taxa de oxigênio, prolifera bactérias anaeróbias, isso leva a uma mortandade de toda biota, de todo o organismo vivo do rio. E é isso que nós não queremos. Uma outra situação que pode acontecer é a chamada bioacumulação ou simplesmente a magnificação trófica. Essa bioacumulação são resíduos que vão se acumulando nesses animais. Um peixe menor come uma planta do rio, que foi contaminada por um pesticida, que foi contaminada por qualquer elemento pesado. Um peixe come essa planta que é comido por um peixe maior e acaba sendo comido pelo pescador. Então, esses produtos vão se acumulando nos nossos tecidos. O fígado é extremamente bombardeado, os rins extremamente bombardeados. Então, nós temos essa problemática. Há que tomar cuidado com isso. E isso nós não queremos para nós. pessoal, além das consequências biológicas que traz com a poluição e o despejo dejetos, nós temos aqui consequências extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso município, que são as consequências comerciais e turísticas. Se vocês não se lembram, na década de 90, começo dos anos 2000, nós tivemos o apagão. e Tumbiara não passou por aquela situação de apagão. Por quê? Porque em razão do Rio Paranaíba nós somos considerados cidade turística e em razão da cidade turística considerada nós não tivemos que aderir àquele apagão. Como potencial turístico, nós temos que explorar algumas situações. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos a algumas situações. 48 usinas sucroalcoleiras estão instaladas no leito do Rio Paranaíba. Olha que coisa importante. 30 usinas em projeto. Seis usinas hidrelétricas, gente, gerando energia para seis estados. Nós temos aqui turismo aquático, nós temos campeões em várias modalidades, inclusive campeão mundial de jet ski dentro de Tumbiara, de uma época que já foi bastante explorada a questão turismo. Nós temos o potencial ecoturístico, que é muito pouco explorado, mas que pode ter consequências por quê? Turista não quer ver lixo, turista quer ver beleza. Pesca profissional, gente, temos famílias que são alimentadas pela pesca feita no Rio Paranaíba. Essa pesca feita de maneira ordeira, feita de maneira legal, ela alimenta famílias. E possibilitar a gestão desse lixo, desse resíduo, é possibilitar o desenvolvimento dessas famílias. Além da pesca esportiva, como o colega já falou. Pessoal, temos ainda um grande potencial no Rio Paranaíba, que é a exploração mineral. Se vocês não sabem, o nosso Rio Paranaíba é conhecido pelo potencial em exploração de diamantes. Não é só draga, não, gente, a gente tem diamante aí, tem coisa valiosíssima no nosso rio. Ou seja, temos que trabalhar em cima de soluções. Temos soluções de curto prazo, soluções de curto prazo exigem um poder maior de força. E pra isso a gente depende da administração pública. Trabalhamos em cima de que, gente? Autuação e fiscalização. Infelizmente, as soluções imediatas dizem respeito a esse tipo de técnica, autuar e fiscalizar. Uma das soluções propostas pela Unifasc é a criação de um consórcio pra realização desse primeiro momento aqui. Chamando quem? A MAI, na pessoa do nosso secretário, professor Zé Marcio Margonari, que nos ajudou bastante na criação do projeto. A Polícia Ambiental, que já se dispôs a participar no futuro. E a Ana, que mesmo não tendo sede aqui na nossa cidade, respondeu aos e-mails da IFASC, se dispondo também a participar do futuro comitê. Em curto prazo, gente, a instalação de caçambas nas vicinais com sinalização. Porque às vezes você coloca lá a caçamba, mas a pessoa sente um pouco de receio em despejar o seu lixo. Então a gente precisa explicar, tem que estar desenhado. A MAI tem essa disponibilidade. Nós temos aqui, no que tange a custo, basta a distribuição logística. Nós temos algumas caçambas em desuso. Uma pequena reforma, um pequeno pó de arroz, e a gente consegue colocar isso aqui, é bastante execuível. Sem custo, fica fácil, basta a gente incluir na logística. Ainda em soluções de curto prazo, coleta de lixo nos ranchos. Esse é o grande foco, é a primeira ideia do aluno, doutor Mário, foi justamente a preocupação com essa questão dos ranchos. A gente sabe que não é competência do município fiscalizar esses ranchos, necessariamente. O domínio da água, competência federal, federal, mas a gente sabe que vocês, como administração pública, cadê o nosso querido formigão? Vai estar aqui o Daniel, meu amigo, vocês podem legislar a respeito do despejo de dejetos. Então, a gente mantém essa questão aí. Gente, temos aqui, qual que é o custo? Integrar também na logística de coleta. Fácil, tá fácil resolver essa questão aqui também. Despoluição e desobstrução dos córregos. Gente, vão dizer, igual eu disse para vocês mais cedo, Roosevelt enfatizou, nós não temos necessidade, os córregos estão limpos, basta uma voltinha e você vê lixo, você vê objetos de maior porte obstruindo o leito desses córregos. E nós temos o poder da despoluição. Já desde o século 17, o rio Tamiza já era projeto de despoluição. Inclusive, eu ia tocar uma música aqui do Handel, que foi escrita justamente chama Water Music, era uma música aquática para poder enfatizar a necessidade de cuidar do nosso poder de águas. Senda, Tamiza e Tejo são os nossos grandes exemplos aqui, são bem maiores, bem mais fortes e bem mais conhecidos. Eles tiveram projetos sustentáveis que conseguiram nos últimos 100 anos fazer a despoluição. Esse custo aqui infelizmente está por ar, afinal de contas depende do poder público. Solução de médio prazo, instalação de ecobarreiras, nós temos dois tipos, nós temos as ecobarreiras flutuantes, essas ecobarreiras ali como vocês veem ali, elas podem ser feitas com tambores, ou elas podem ser feitas com essa mangueira conhecida como bomba de cabelo. Essa foto aqui inclusive é de um treinamento da Petrobras aqui a respeito de vazamento de hidrocarbonetos de óleo, foi feita aqui no nosso Rio Paranaíba recentemente. Quem estava passando lá foi a nossa professora Mansuema, que é uma excelente pesquisadora, e tem o fator sorte, estava passando por ali e encontrou essa foto maravilhosa. Esse outro aqui, gente, é na Baía do Guanabara, foi feito antes da Olimpíada, precisava ser feito, tomado de forma urgente como compromisso da Prefeitura, foi feito e deu certo. Nós temos a médio prazo também, as barreiras que a gente chama de pescadores, vocês vão ver aqui, estão vendo, são cercados, eles são fixos, e aí de tempos em tempos, esse lixo é coletado, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, a depender da disponibilidade de recursos. A longo prazo, gente, temos que trabalhar em educação e conscientização, educação não começa hoje, não começa agora, tem que ter começado, e ela não gera efeitos rápidos, são efeitos que geram às vezes um pequeno efeito daqui a uma geração. Então, a gente precisa começar a trabalhar nisso. Onde que a instituição entra aqui, gente? Nós geramos para você material humano, nós temos pesquisadores, professores, e qual que seria a nossa, a nossa dica para longo prazo? incluir o dia 22 de março, que é o dia mundial das águas, que foi estatuído pela ONU, dentro do calendário, do nosso calendário municipal, tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente social, porque a educação não pode ser feita só para crianças, infelizmente, nós temos que ser reeducados quanto a gestão de lixo, e a gente tem que trabalhar em cima disso aí. Formação, formação de educadores e multiplicadores, mais uma vez, depende das instituições trabalhar em cima disso aí. AMAI, Conselho das Águas, Conselho das Águas do Cerrado, Comitê da Bacia Hidrográfica, todos esses institutos estão aqui em Tumbiara, são fáceis de ser acessados e são fáceis de ser utilizados. Realização de campanha Semana da Água, integrando educação escolar e educação social, uma vez no ano, pelo menos uma semana. E a campanha de conscientização dos usuários dos ranchos, esses usuários que estão usando de forma violenta o nosso rio. Qual que é o custo? Integrar essas agências e oficinas já existentes e levantar os demais. Gente, nós temos um potencial aqui de um projeto muito interessante que nós apelidamos aqui de Romaria da Limpeza. Nós já temos um evento anual aqui onde a draga desce com a Romaria de Nossa Senhora das Graças, se eu não estiver enganado. É aquela igreja ali da Avenida JK. Aquela draga desce com milhares de romeiros e todo mundo sai acompanhando com seus barcos particulares. Imagina se nós pudéssemos colocar isso aí em prática para a gestão desse lixo aqui. Aqui eu pus um exemplo. Que belíssimo leito de rio aqui na nossa porta. Aqui desce a draga e as canoas voadeiras elas descem aqui nas margens fazendo a coleta. E nós, as pessoas que estão participando vamos pela margem. Igual está esse rapaz aqui fazendo essa coleta manual. O que é que precisa para isso, gente? Dois barcos com motorização mínima de 25 HP é os custos levantados. Inclusive nós conversamos com nosso querido secretário. Uma draga que já existe. Tambores e caçambas material de divulgação e custos com logística. Nós já temos a promessa aqui de um barco que vai ser disponibilizado. A gente tem que correr atrás de comprar outro. Então já pensou que coisa bonita de aparecer em rede nacional? Pelo que foi explicado, gente, a Unifasco então está convencida de que a poluição do rio Paranaíbe e seus afluentes é um problema de interesse público e merece estar na agenda política de Itumbiara. A Unifasco parabeniza a Câmara Municipal e o Ministério Público pela iniciativa do projeto Soluções Cidadãs e agradece a todos os presentes. Muito bem, pessoal. Agora é a hora do nosso momento de descontração. Nós queremos convidar para se posicionar aqui no nosso palco o coral da Ubra e os alunos do curso de Músicas para Orquestras do Pronatec. Pessoal, então acompanhado do pianista Cristiano e sob a regência de Caritas Vilela cantando as músicas Noite Santa, Noite Igual e um Mundo Bem Melhor com vocês o coral da Ubra com participação especial dos alunos do Pronatec. Eles não cobraram cachê, gente. E a artista vive de aplausos, viu? Aplausos 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 Amém. Oh, prazer, a paz, esperança de Deus, outra noite igual. Boa noite a todos, espero que vocês curtam a nossa música, que gostam bastante, que é com muito amor e carinho que fazemos essa apresentação para vocês hoje. Amém. 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 também corrente a que chegaram e a luz por uma estrela de luz o grande rei nascido pobremente eterno amigo vai se revelar vamos cantar o homem a voz dos anjos nadal nadal nasce o o o o o nadal nadal nasce o 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 em vinho, deixaram o melhor vinho para o final. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez ao coral da Ubra, com a participação dos músicos da orquestra do Pronatec. Pessoal, e agora, enquanto esses alunos, aliás, esses integrantes do coral da Ubra e também do Pronatec se despedem, se retiram aqui do nosso palco, a gente aproveita para anunciar que agora é o momento da participação de vocês. Então, quem quiser um esclarecimento dos expositores, ou queira fazer uma sugestão apontando uma solução para o projeto, ou ainda acrescentar uma causa ou uma consequência que não tenha sido abordada pelos professores, é só chamar um dos nossos colaboradores, que vão ficar à frente da plateia, que eles vão até você. Quais são os nomes deles, Heber? Então, chamando a atenção para que vocês possam visualizá-los e chamá-los se for necessário. Cédric, Cédric Dugué, está aqui, Paulo Gabriel, está ali, Cássio Vinícius, está ali, e a Gabriela Vigário, está ali a Gabriela. Só chamá-los, eles estão com os papeizinhos, você pode solicitar, fazer a sua anotação, sua pergunta, a sua intervenção. Isso mesmo. Relembrando, então, vocês podem solicitar um esclarecimento ou contribuir apontando uma consequência, causa ou solução. Lembrando também que a participação virtual é possível por meio do e-mail soluçoencidadas.gmail.com, sem ser de licentio, ou também pelo WhatsApp, ddd64992250715. Enquanto nós organizamos aqui a participação da plateia, nós queremos registrar e agradecer a presença de nossos convidados especiais, as nossas autoridades. Queremos agradecer as diretoras da Unifasc, doutora Marta Furtado Freire, professora Marlene Arantes. Também o diretor-geral da UBRA, Jefferson Samuelson. O presidente da MAI, professor José Márcio Margonari. A coordenadora pedagógica da UBRA, professora Nara Rúbia. O presidente do CONDEMAI, Alessandro Pereira Oliveira. E o promotor, Caio Bison, também nos prestigia, além dos vereadores Romildo Formigão e Daniel Borges. Muito obrigado. Então, pessoal, o comando a partir de agora está com o doutor Helder. Podem se dirigir a ele com a sua pergunta, pode ser por escrito ou você pode fazer o uso do microfone também. Com o senhor, doutor Helder. A primeira participação cidadã da noite de hoje, que nós temos registrado aqui, é uma pessoa que quer falar, que é o conhecidíssimo, querido por muitos, Tom de Oliveira, que quer manifestar. Esteja aqui. Sugestão, clarecimento, causa, esclarecimento. Então, o Tom de Oliveira vai pedir o esclarecimento para os apresentadores. Boa noite. Eu sou o Tom de Oliveira, trabalho na Prefeitura Municipal de Itumbiara, na Enemias da cidade. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Unifasc, juntamente com o senhor, doutor, pela iniciativa de um trabalho de suma importância, que é o meio ambiente e a questão do nosso Rio Paranaíba. Em primeiro lugar, um assunto que, não só a nível municipal, mas é um assunto mundial. Prova disso, há poucos dias, acabou a COP23. Eu queria esclarecimento para vocês. Já que você está falando um tema, Rio Paranaíba, eu percebi que ficou muito pequeno o trecho da conversa de vocês, e vi também que o diagnóstico que vocês fizeram não foi tão profundo quanto eu acredito que esse evento teria que ter essa profundidade. Como? O leito do rio, a extensão do rio, aonde o rio nasce. Eu gostaria de perguntar a vocês, de Patos de Minas até Araguari, de Tuitaba até no Mato Grosso, qual é a cidade que mais poliu o Rio Paranaíba? Tom, eu agradeço a pergunta e eu vou te devolver a pergunta. Eu quero que você responda isso aí, já que você trabalha nas endemias, até porque foi uma pequena crítica que o Simval fez no começo, o seguinte, nós estamos situados no Médio Paranaíba, e o Médio Paranaíba é a região que tem menos pesquisa. Nós estamos sendo pesquisados no Alto Paranaíba, no Baixo Paranaíba. O Médio Paranaíba não tem informações, só do Wikipédia. Então, basicamente, a gente não encontrou uma informação tão relevante. Agora, dá um minutinho. Boa noite. Acredito eu que essa pergunta, ela não seja tão relevante, embora, já fazendo, ela é relevante no contexto que o Rio receba esses poluentes de outros municípios. A grande questão é o seguinte, se nós formos procurar quem faz mais isso, quem faz menos aquilo, nós vamos ficar jogando coisa no vento. A questão é, se cada um fizer a sua parte, nós temos que ter como parâmetro aquela proposta do beija-flor. Está pegando fogo na floresta e o beija-flor vai lá e busca uma gota d'água. Se nós formos lá na pó, o elefante carrega mais água na tromba do que o beija-flor. Mas se nós olharmos a nossa porta, nós já vamos minimizar imensamente o impacto no rio. Existem outros locais, existem cidades. Patos de Minas é maior do que Itumbiara. Houve um tempo, teve um instituto chamado Biolago, que promoveu aí os estudos de Patos de Minas, Tupaciguara, Araporã, tentou-se fazer isso no município de Itumbiara. Esse instituto Biolago, alguns anos fez essa pesquisa, mas não deu continuidade. A grande questão, essa sua pergunta é interessante, é bastante interessante sim. Se nós formos buscar, o Beraba contribui com a poluição do Paranaíba, o Berlândia contribui, porque nós temos o Berabinha, que juntamente com o rio Araguari, vem para o Paranaíba. Mas todos nós contribuímos. Concordo, professor. Prova disso, há poucos dias também, vocês viram, via Fantástico e via G1, o mar está poluído pelo mundo. Eu concordo com o senhor que o efeito formiguinho, o efeito beija-flor. Para se trabalhar na questão municipal, a questão caseira, eu concordo que é a obrigação de cada um. Para esclarecimento do senhor, nós já fizemos a limpeza do rio Paranaíba só em 2017, através da AMA, através do corpo de bombeira, através de endemias, três vezes aquela ação que vocês falaram lá. Eu só fiz essa pergunta para vocês, porque o promotor é prova disso, há oito anos atrás foi feito um diagnóstico em toda a extensão do rio Paranaíba. E foi levantado naquela época os maiores poluidores nas questões ambientais do rio Paranaíba. E a preocupação nossa é não só preocupar com o município de Tumbiara, mas preocupar, por exemplo, ao lado nosso tem dois, três loteamentos na cidade mineira de Araporã, que até hoje não foram indagados aonde é que vai depositar todo o esgoto daqueles três lotes. E mais, o trecho que você falou que tem cinco usinas, o que está acontecendo com o rio Paranaíba nosso em termos de usinas é muito maior do que, às vezes, o dejeto e a rede de esgoto jogado no rio, que é a questão do levantamento e, quando abaixa o leite do rio, na questão da erosão que se torna a cada momento. Então, é essa a pergunta. Muito obrigado. Eu tenho mais algumas participações. Agradeço a primeira participação. A segunda participação aqui é o Nilton. Gostaria de falar. Seja à vontade, Nilton. Eu só peço para as pessoas, como o nosso tempo já está adiantado, puder ser curto, mas pode vir falar, tá? É uma solução, esclarecimento? O que é isso? Uma solução. Boa noite a todos. Meu nome é Nilton Júnior, eu sou aluno do curso de Química da UBRA. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os professores e alunos pelo trabalho. Bom, durante esse semestre, eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, que, inclusive, eu vou defender amanhã. Então, assim, essa noite caiu como uma luva para mim, que eu estou mais preparado para amanhã. E o tema do meu trabalho foi justamente a poluição do rio Pranaíba. Na verdade, durante esse semestre, eu avaliei o impacto causado pela atividade humana nos três corres de Tumbiara. O Pombas, o Água Suja e o Trindade. Eu esbarrei num problema justamente o que o Tom, e vocês também chegaram a falar, sobre a falta de dados do nosso rio. E como eu pesquisei sobre os córregos, então, assim, eu não achei nada. Cheguei a procurar pessoalmente a mais, juntamente com a minha orientadora. Nós não encontramos nada. Então, todos os meus resultados estão baseados em pesquisas, vou dizer, literatura em geral, nada específico da bacia hidrografa. Então, assim, minha sugestão fica, seria o acompanhamento, que seja semestral, anual, da qualidade da água dos córregos. E eu, como eu vou defender a mãe, acho que eu não posso entrar muito em detalhe, eu pude perceber que os córregos estão, assim, totalmente em desordem. Nós temos o Água Suja, ele passa muito próximo, simultaneamente, à zona rural e à zona urbana de Itumbiara. O Pombas passa em uma região industrial, depois zona urbana. E o Trindade passa pela zona rural e depois na zona urbana. E, avaliando visualmente e analiticamente, cheguei à conclusão que o Trindade está totalmente afetado pela atividade humana. O impacto causado ali, se você andar ali no centro, você vai ver muito lixo. E é coisa, assim, absurda. Então, assim, fica a minha sugestão ao poder público, a todos, que, de alguma forma, que a gente possa estar acompanhando isso e avaliando, com o decorrer do tempo, a qualidade da água dos córregos. Muito obrigado. Obrigado, Newton. Eu quero esclarecer que, todas as falas aqui também, se a banca entender que, de alguma forma, possa contribuir e melhorar na proposta, que vocês incorporem a proposta de política pública, que vai ser o documento final a ser entregue posteriormente. Tem uma participação aqui, a pessoa não quer fazer uso do microfone, mas ela, eu tenho uma pergunta aqui para os professores, o professor Zé Márcio também, que vão quebrar o protocolo aqui, se eu puder falar também um pouquinho e responder. O professor Zé Márcio, nosso secretário do meio ambiente. Vou para os professores também. A pergunta dela é a seguinte. Enquanto usuários, o que podemos exigir da Saneágua, ou órgão competentes, sobre os devidos cuidados com a água? Vocês, na abordagem de vocês, chegaram a, nas soluções de médio prazo, uma série de instituições, com sede aqui, que estão preocupadas com essa questão, pelo menos foram destinadas a isso, criadas em lei e destinadas a isso. Vocês têm alguma sugestão, pela provocação aqui da TCL? O que o usuário, o papel do usuário, na cobrança desses órgãos, Saniago e outros? O que vocês acham que pode ser feito? Bom, nós podemos sugerir para o órgão responsável por água e esgoto, uma fiscalização mais ostensiva, porque ainda, infelizmente, a gente observa esgoto clandestino, caindo, por exemplo, no córrego Trindade, e pode ter em outros também, eu não tenho essa informação. Mas, se a empresa fizer uma fiscalização mais ostensiva, já ajudaria imensamente. Eu queria complementar, pode falar. Depois você fala. No ano de 2005, salvo engano, chegou a haver um movimento da Saniago, junto com o município, não sei se vocês se recordam, que era para fazer um levantamento de toda a perímetro urbana de Itumbiara, todas as ligações indevidas nas redes pluvial e de esgoto. Às vezes as pessoas não sabem, a rede pluvial que é para coletar a água das chuvas e as águas da cidade, as águas da casa, jardim, etc., e a rede de esgoto realmente são os dejetos. O que ocorre aqui em Itumbiara, em larga quantidade, é que nós temos as duas combinações indevidas. Tanto nós temos a pessoa que pega o esgoto e joga na rede pluvial, porque está ali mais perto, como tem a rede pluvial que joga na rede de esgoto, que também é um problema, porque ele acaba, chega na estação de tratamento de água, um volume maior para tratamento e tal, que também é irracional das duas formas. Dentro da proposta política pública de vocês, puder colocar a retomada desse trabalho, era um trabalho longo, na época nós tínhamos 33 mil domicílios, que precisavam ser fiscalizados, mas chegou a ser feito, e a Sane Águas, por problemas de orçamento e tal, interrompeu. Eu tinha uma casa aqui em Furnas, foi feito lá, verificado, consertamos tudo para poder ter esse problema, e as pessoas às vezes têm a casa e nem sabem, porque comprou depois desses problemas. Já estendi muito. A outra pergunta da participação cidadã é para o professor Zé Márcio, peço que puder ser breve, foi mencionado que existem 180 ranchos com falta de saneamento, coleta do lixo. É possível realizar uma fiscalização desses ranchos? Quem é responsável por essa atividade? Eu poderia responder para ela, sobre principalmente essa ideia do lixo, dos ranchos. Boa noite a todos. De forma específica, essa questão dos ranchos, a gente quer aqui esclarecer que os ranchos de Itumbiara, eles são ocupações em áreas de preservação permanente, em sua grande maioria, e são ocupações irregulares. Então, são ocupações que não têm a autorização do poder público, nem do ponto de vista de alvará de construção, a BITSE, e muito menos o licenciamento ambiental. Portanto, trata-se de um passivo, de um desafio que nós temos e que está na principal pauta, na pauta de agenda do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, recém-impossado, que é o Condor, cujo conselheiro Alessandro está aqui presente, e que nós colocaremos esse problema, que é um problema recorrente, é um problema histórico do município, que afeta muito a sociedade, o meio ambiente, nossas águas, e com isso nós temos esse desafio de resolver esse problema e está na pauta e isso será resolvido. Queremos crer a curto prazo com uma ação do poder público, da sociedade e das autoridades constituídas. É isso. Muito obrigado. A gente sabe também que é preocupação do Ministério Público Estadual e Federal também, que esperamos ter a atuação junto com vocês. Uma outra participação cidadã aqui, vou ser mais rápido, uma das possíveis soluções para a ocupação dos ranchos do Rio Paranaíba passaria por um cenário de regulamentação e regularização dessas ocupações, um esclarecimento, acho que já está respondido pelo professor José Marcio, a situação irregular dessas ocupações. mais uma participação. Mário Arantes, se quiser dar mais esclarecimento. Entendi bem. Arthur Antunes Maciel, está presente? Por favor. Ele quer fazer uso da palavra e quer um esclarecimento. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, eu sou analista ambiental da AMAI, foi citado aqui várias vezes durante as soluções do problema e eu acho que nem tanto esclarecimento, mas mais uma ajuda que eu ia pedir aqui. Porque vocês levantaram um ponto muito importante que foi a falta de dados para o Médio Paranaíba. isso é muito grave porque como é que a ação, o órgão público ou a gestão pública vai fazer um projeto sem ter conhecimento de um diagnóstico preciso ou de onde está a origem do problema. Então, o órgão, embora esteja o tempo todo bem empenhado em resolver bastantes problemas da cidade, a gente está em um recurso humano muito limitado. Por exemplo, a fiscalização foi apontada como uma das soluções e para os 100 mil habitantes que a gente tem aqui em Dumbiara, a gente tem um fiscal. Então, já faz dois anos e meio que a agência pede o chamamento de outro fiscal e, infelizmente, os gestores públicos não têm esse entendimento da importância de uma peça para a gestão dos recursos naturais. Então, eu acho que a origem para a gente poder resolver o problema é o diagnóstico e tentar coletar esses dados. E eu acredito que a parceria, órgão público, no caso aqui a MAI, por exemplo, e as universidades podem contribuir bastante com isso. A gente já tem encaminhado algumas discussões mais com a UBRA por ter mais afinidade com alguns professores de lá, mas eu até queria deixar aqui um espaço já aberto, pelo menos a parte do licenciamento da MAI, para poder ampliar essa discussão, já que a gente vai ter que juntar forças para tentar resolver esse problema. Vai ser um prazer imenso. Muito obrigado. Tem o último pedido de esclarecimento aqui de um participante um pouco de como colocar em prática todas essas ideias que estão aqui. Na verdade, esclarecendo, a proposta de soluções cidadãs dentro de uma política pública ele trabalha até a elaboração de alternativas e a proposta, essa fase de discussão. A partir daqui eles vão fazer um documento de proposta de política pública que vai ser mais detalhado e aí vai essa questão da mais alternativa de como colocar em prática. E depois, levado ao Ministério Público ou levado à Câmara Municipal através das comissões ou ao Ministério Público através das investigações do Enquete Civil que vai chamar o Poder Público para poder passar essa proposta e desencadear as outras fases das políticas públicas. Que aí seria a elaboração mesmo, o projeto, execução, colocar em orçamento, fazer os planos de médio, curto e a longo prazo através de políticas públicas. Não é que o Soluções Cidadã não tem, não é que dá a solução inteira, ele abre o leque, indica caminhos, mas como os problemas são mais complexos do que se pode esclarecer em uma reunião de um projeto e em uma reunião de algumas horas, é um pontapé inicial para provocar o poder público para despertar por problemas que a sociedade já tem conhecimento para tratar, tem capital humano para resolver e buscar soluções. Esse que é o grande interesse do Soluções Cidadãs. Nós estamos mais ou menos dentro do horário, encerramos a participação, a menos se alguém quiser mais alguma coisa, eu vou passar a fala aos apresentadores. Obrigado. Bom, então, como o doutor Helder falou, estão encerradas as intervenções da plateia, lembrando que elas podem continuar por meio do e-mail e também por meio do WhatsApp. Então, agora, nós convidamos a coordenadora acadêmica do Ili Zubra, Nara Rubia Martins Borges, para entregar o certificado de participação e presentear os expositores da Unifasc com um exemplar da mascote símbolo do nosso projeto, a Cidadã, universitária em Itumbiara, que, como vocês já sabem, é cheia de atitude, compromissada com a solução dos problemas da cidade, que sonha com um mundo melhor. Por favor, palmas para a coordenadora do Ili Zubra, professora Nara. Aplausos 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 E agora, então, nós convidamos o doutor Helder Cavalcante Mota para agradecimentos e Heber a declaração de encerramento do projeto Soluções Cidadãs 2017. Boa noite. Encerramos o ciclo 2017. Eu queria, em nome do Ministério Público, agradecer imensamente às universidades. Todas se dedicaram, todas apresentaram aqui soluções mesmo para os nossos problemas. Mais do que isso, evidenciaram o capital humano que existe dentro da cidade de Tumbiara para fazer um mundo melhor, igual foi cantado na música aqui agora. Queria agradecer também os artistas locais, todos que vieram, todo mundo sem cachê, todo mundo na confiança, né, e no reconhecimento ao nosso projeto. Infelizmente, não temos o presente do Dr. Marcelo aqui hoje, esperamos que ele esteja bem logo, e está encerrada o ciclo de 2017 Soluções Cidadãs. Agradecimento imenso, assim, muito grande a cada um de vocês da universidade, que dedicaram, que deram apoio. desde a nossa primeira reunião lá em fevereiro, nós montamos esse projeto em dois meses, todo mundo já saiu fazendo, então ficou marcado, o Ministério Público está fazendo uma matéria grande sobre o projeto numa revista no nosso final do ano, quero presentear com vocês, eu tento lembrar o nome dos que ajudaram, os funcionários do Ministério Público, a apresentadora Thaís, que teve aqui o tempo todo o Hebre, o tempo todo o Poliane, os servidores da casa, os vereadores que sempre prestigiaram, nossos convidados, e hoje, especialmente, o agradecimento aos expositores, foi brilhante a palestra de vocês, é assim, pode, professores aí de biologia, pode passar a partir de manhã, pega no YouTube, tem uma aula sensacional que vocês deram, em especial a Kathleen, estudante ainda enfrentando essa turma toda. Meus parabéns, especial, obrigado pela participação de vocês, tá, e declaro encerrado o ciclo 2017. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, nós continuemos construindo boas coisas para a nossa cidade. Obrigado. e até a próxima. E. Tchau.